Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não queira a parte de ver Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender Tudo que me faz ver e tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo Eu aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar talvez Despreocupo com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é o quê? A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade A gente é o quê? A gente é parecido Outro lado da cidade Outro lado da cidade Outro lado da cidade Ninguém te ouve Quando chega a noite E você pode chorar Há uma luz no túnel Dos desesperados Há um cais no porto Pra quem precisa chegar Tô na lateral Dos afogados Tô te esperando Vê se não vai demorar É uma noite longa É uma noite longa Pra uma vida curta Mas já não importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna Dos afogados Tô te esperando Vê se não vai demorar É uma noite longa É uma noite longa Pra uma vida curta Pra uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Tô na lanterna Dos afogados Tô te esperando Música Tanta lanterna dos afogados Tô te esperando, vê se não vai demorar Música Tem um coração dividido entre a esperança e a razão Tem um coração bem melhor que não tiveram Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peço para em teu limpo e do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Limper-se para enfeitar de cor as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusões Sonha coração, não te encha de amargura Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração, sempre escravo da ternura Quem dera ser um peço para em teu limpo e do aquário mergulhar Passar a noite em claro dentro de ti Peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite para unir-nos até o fim Cara a cara, beijo a beijo e viver Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peço para em teu limpo e do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe Fazer borbulhas de amor pra te encantar Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre dentro de ti Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra Derrubando com a sombra exemplar Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora A trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse, você disse Eu não pude acreditar Eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza Que seu telefone irá tocar Que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora A trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia E a vida que ardia sem explicação 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 Não tem Explicação 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 Não tem Explicação 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 Não tem Explicação 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 Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas me dedo eu te devolvo Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devolvo Te devoraria a qualquer preço O que te ignora eu te conheço Quando eu salvo ou quando faço frio No outro plano te devoraria É tal Caetano, Alejandro de Cápio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a violência, fez os dinossauros Sem pesar em nada fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar do açouguidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Teus sinais Vingam o fone da cabeça aos pés Mas no dedo eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria Qualquer preço Quando eu te ignora eu te conheço Quando chove é quando faço frio No outro plano Te devoraria Te devoraria É tal Caetano A Leona no DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Lacha Fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida E te ver E te ver Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolidão Se quer saber se eu quero outra vida Que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e esperar e devorar você O que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você O que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Esperar e devorar você Oh, 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 yeah Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola Piu-piu sem frajola Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar, louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Amor sem beijinho, bochecha sem caldinho, sou eu assim, sem você Hoje eu vou sair Só um short de autoestima e meio copo de amor próprio Eu bebi, pra me divertir E você aí, teu sorriso e tua paz de paraíso caem bem com o meu olhar A nossa festa vai começar Vem amor antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós A imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso feat Eu feat, você é hit Vem amor antes que o sol se vá Me beija enquanto ele beija o mar Só desejo pra nós A imensidão Quando apagar a luz do céu A gente junta a luz que mora em cada um E acende a multidão Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a nossa canção Todo mundo sorrindo e cantando Corações no mesmo beat Você e eu dançando a melhor canção É o nosso feat Eu feat, você Eu feat, você Eu feat, você É hit Ela entrou, eu estava ali Ou será que fui eu que ali entrei Sem sequer pedir a menor licença Ela de batonca aqui Com os olhos olhava o que eu não sei Olhos de águas vindas De outros oceanos Ela me olhou Quem? Quem sabe com ela? Eu teria as tardes Que sempre me passaram Com imagens Com invenção E se eu não posso ter Eu fico imaginando Vira 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 Com ela que me prega Vira Sim Assim Vira Que eu vi Vira Pois Ela me espera Vira Pois Ela estava ali Ela morre Eu sei lá que foi dela Que eu gemei Com os laços fixos De uma residência Ela olhou e eu não reagi Com os olhos olhados Que eu lembrei Quando andava indo Em outra direção Ela me olhou bem Quem sabe com ela? Eu veria as tardes Que sempre me faltarão Como viragens Como ilusão Se eu não posso ver Eu fico imaginando Vira Vira Ela me entrega Vira Sim Assim Vira 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 Ou Ela me espera Vira Pois Ela está ali Vira 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 Ela andou e eu fiquei ali Ou será que fui eu que dali mudei Com os passos mudos De uma reticência Vira Isso eu não posso ter Eu fico imaginando Fico imaginando Fico imaginando Vira Vira Ela me entrega Vira 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 Ou Ela me espera Vira Pois Ela está mali 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 Ela estava mali Se sonhei Você aqui Nesse lugar Que eu ainda não Deixei Vou ficar Quanto Tento Esperar Eu não sei O que Vou fazer Não Nem precisei Revelar Sua foto Não tirei Como tirei Pra dançar Alguém Que avistei Tempo atrás Será Nesse Tempo Estar atrás Eu não tenho Mais o que fazer Não Eu ainda gosto Dela Mas ela já não gosta Tanto assim A porta está Aberta Mas da janela Já não entra Luz E eu ainda Penso nela Mas ela já não Pensa mais em mim Terminal Ainda vejo O luar Refundido Na areia Aqui na frente Desse mar Sua boca Eu deixei Ficar Só com ela Eu quis Ficar E agora Ela me deixou E eu A porta Goste Dela Mas ela já não Gosta Tanto assim A porta Está aberta Mas da janela Já não Entra Luz E eu Topeço Nela Mas ela já não Pensa mais em mim Eu vou deixar A porta Aperta Pra que ela Entre e traga Sua luz Hoje acordei Sem lembrar Se vivi Ou se sonhei Você aqui Nesse lugar Que eu ainda Não deixei Ficar Quanto tempo Vou esperar Eu não sei O que Vou fazer Não E eu Já gosto dela Mas ela já Não gosta Tanto assim A porta Está aberta Mas da janela Já não Entra Luz E eu Ainda Penso Nela Mas ela Já não Pensa Mais em mim Eu vou Deixar A porta Aperta Pra que ela Entre e traga Sua luz Traga Sua luz Sua luz Sua luz Sua luz Amém. Quando me perdi, você apareceu Me fazendo rir do que aconteceu E de medo olhei tudo ao meu redor Só assim enxerguei que agora estou melhor Você é a escada na minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos do amanhecer Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor E a dor saiu Foi você quem me curou Quando o mal partiu Vi que algo em mim mudou No momento em que quis Ficar junto de ti E agora sou feliz Pois te tenho bem aqui Você é a escada na minha subida Você é o amor da minha vida É o meu abrir de olhos do amanhecer Verdade que me leva a viver Verdade que me leva a viver Verdade que me leva a viver Você é a espera na janela A ave que vem de longe tão bela A esperança que arde em calor Você é a tradução do que é o amor Você é a tradução do que é o amor Você é a tradução do amor Você é a tradução do amor Você é a tradução do amor Que amanheceu lá no mar Alto da paixão Dava pra ver o tempo ruir Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim De tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Que vá crescer Sem você chegar Longe de ti Tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto E seus temores Vida que vai Na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim e eu o oceano Esqueço que amar É quase uma dor É quase uma dor Só Sem Viver Se For Por Você Eu te amo Eu te quero bem Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Eu amor Amor A semana inteira Eu te amo Eu te amou Espero Espero para ver se você vem Fiquei esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou de maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é o que eu espero E tal mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você voltar Eu te amo Eu te quero ver Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira fiquei esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou de maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é o que eu espero E tal mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar A semana inteira fiquei esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Não penso em dinheiro, pra te ver cantando, pra te ver cantando Isso é o que eu espero Isso é o que eu espero Grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar 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 E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica ficou, quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, 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 vai. Luan Murillo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Só fizemos juntos, o mundo se distrai. E eu a minha e eu a sua voz. Quando você sai, o mundo se distrai. Vim ao seu lado, eu já tentei contra alguém. Mas não consigo dormir, mas não consigo dormir. Cada um de nós tem um enorme respeito. E após todo esse tempo que estivemos juntos, você lutou por mim. E eu por você, tudo que eu adoro. E eu por você, tudo que enfrentamos sempre temos um jeito tão nosso. E é isso que eu adoro. O inverno é o silêncio, é quando a terra aguarda. Ela sabe que você, tudo que vem, vai, vai, vai. E muda aqui, você, tudo que vem, vai, vai, vai. E muda aqui, tudo que vem, vai, vai. Eu, tudo que vem, vai, vai, vai. Quando a terra aguarda, vai, 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 vai. Mas eu só posso dizer que o sol fico bem ao seu lado. Eu já tentei com outro alguém, mas não consigo dormir Sem teus braços vou dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém, mas não consigo dormir Sem teus braços vou dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém, mas não consigo dormir Sem teus braços vou dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém, mas não consigo dormir Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina mais Quem sabe o príncipe virou um charro Que vive dando o meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Bobeira não viver a realidade Eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando na rua Eu troco um cheque Mudo uma planta de lugar Dirigo o meu carro Tomo meu filete E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço adeus Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar 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 Não, não, eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou festa de Deus, um pouco de malandragem Eu sou criança e não conheço a verdade Pois sou poeta e não aprendi a amar Não, 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 pois sou poeta e não aprendi a amar Pois sabe, eu ainda sou uma garotinha Assim ela já vai achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Tão fácil perceber que é só te escolher você E você cego nem nota Quando tudo ainda nada, quando o dia é madrugada Você gastou sua cota Ou não posso te ajudar Esse caminho não há outro que por você faça Eu queria insistir Mas o caminho só existe Quando você passa Quando muito ainda é pouco Você quer infantil e louco Um sol acima do sol Mas quanto sempre é sempre e nunca Quando ao lado ainda é muito mais longe que qualquer lugar Um dia ela já vai achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Se a sorte lhe sorriu Por que não sorri de volta Você nunca olha a sua volta Não quero estar sendo mal Moralista ou banal Aqui está o que me afligia Um dia ela já vai Achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis É isso, ah, ah, ah É Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história E te adoro em tudo, tudo, tudo Te quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou noutro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro Ah, quanto querer Cabe meu coração Ah, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata Fere Vai Sem me dizer Na casa da paixão Sai Quando o bem quer Traz uma praga E me afaga a pele Crescer Crescer E luar Pra iluminar As trevas Fundas Da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés De um vencedor Para ser um serviçal De samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Ah, quanto querer Cabe meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata E se não mata Fere Vai Sem me dizer Na casa da paixão Sai Quando o bem quer Traz uma praga E me afaga a pele Crescer em luar Pra iluminar Pra iluminar As trevas Fundas Da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor Para ser um serviçal De samurai Mas eu tô tão feliz Dizem que o amor atrai Vai Ai, me afaga a pele É, me afaga a pele Me demora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque daipas Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Vai, mandou Sei que Vou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora Fazer herói contra um avalão Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Sei que aí dentro ainda mora Me demora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento E não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque daipas Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que aí dentro ainda mora Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra De dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Que coisa fique certa, amor É a certeza, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Te pedir perdão Cabeça doida Me ajuda, Raimundão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar De uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar A porta vai estar sempre aberta, amor A hora que você chegar A porta vai estar sempre aberta, amor Nada sei dessa vida Vivo sem saber Nunca soube, nada saberei Sigo sem saber Que lugar me pertence Que eu possa abandonar Que lugar me contém Que possa me parar Sou errada, sou errante Sempre frustrada, sempre distante Não errando enquanto o tempo Me deixar Errando enquanto o tempo Me deixar Já sei desse mar Nada sem saber De seus peixes, suas pernas Se eu não respirar Nesse mar e segundos Insisto em ir alfagar Nesse mar e luz Mas é só pra me afogar Sou errada, sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou errar enquanto o tempo Me deixar Errar enquanto o tempo Me deixar Sou errada, sou errante Sou errada, sou errante Sempre na estrada Sempre no instante Sempre no instante Estou errada, sou errante Hoje eu preciso te encontrar De qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa De hoje um dia normal Olhar Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro De roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir Qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que lhe faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador Da tua insônia Que eu faço tudo errado Sempre Sempre Hoje eu preciso Hoje eu preciso de você Hoje eu preciso de você Lá 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 L Estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Me deixa feliz Só hoje Hoje preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz 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 Só hoje Há um vilarejo ali Onde areja um vento Bom na varanda Quem descansa Vê o horizonte Deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas Cal Frutas em qualquer quintal Peitos partos Filhos fortes Sonho semeando Mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-la Vim dar e voa Vim dar e voa Vim dar e voa Lá o tempo espera Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Sorte entrar em todas as mesas Com flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for Há um vilarejo ali Onde areja um vento bom Na varanda Quem descansa Vê o horizonte Deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas Cal Frutas em qualquer quintal Frutas em qualquer quintal Peitos fartos Filhos fortes Sonhos semeiam do mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-la Vim dar e voa Vim dar e voa Vim dar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Pra sorte entrar em todas as mesas Vão flores enfeitando Os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Oh 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 Vim dar e voa 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 Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passem no tempo, camem nas horas Mas o que passa, paixão É um espelho sem razão Quer amor, fica aqui Meu peito agora dispara E vem constante alegria É o amor que está aqui Amor e love you Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passem no tempo, camem nas horas Mais do que passa, paixão É um espelho sem razão Quero amor, fica aqui Meu peito agora dispara Viva em constante alegria Eu amo o que está aqui Amor e love you 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 Um dia vestido E saudade viva E saudade viva Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Vai se revelar Vai se revelar Quando a gente tenta De toda maneira Vê-lo se guardar Vê-lo se guardar Sentimento ilhiado Sentimento ilhiado Porto e amordaçado Volta a incomodar Quando a gente tenta De toda maneira Ele se guardar Sentimento ilhiado Sentimento ilhiado Morto e amordaçado Volta a incomodar Volta a incomodar Música Música Viva Música 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 Se inscreva no canal Tenho andado te extraído Impaciente e indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo e tão contente Quantas chances de esferte Sei quanto que eu mais queria Era provar pra todo mundo E eu não precisava provar nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços pra você juntar E eu queria sempre achar explicação Que eu sentia como um anjo caído Fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo é sempre abre e abre Não sou mais tão criança Já não me preocupo se eu não sei porquê As vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu vejo o mesmo que você Tão cargado e tão bonito O infinito é realmente Um dos deuses mais lindos Sei que as vezes eu uso palavras repetidas Mas quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você estava chorando E foi então que eu percebi Como lhe quero tanto Já não me preocupo se eu não sei porquê As vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu quero o mesmo que você Eu sei que você está 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 Eu sei que você está